O, 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 ontem, ontem, a gente encaibou, e tu? Não, não te conheço, não. Mas 200 reais tá tão difícil hoje em dia, ele só vai botar só a cabecinha, mano. É, doido, é, mano. Vai pegar promoção ou não? Bora. Aí, bora. Ei, porra, quem gosta aí, porra? X, morro na frente, morro. Galera, presta atenção que eu tenho uma novidade pra vocês. Bom, cassino foi e ainda é o lugar que você ganha dinheiro e se diverte jogando. Mas isso se vocês provarem que é o melhor, principalmente jogando com a 1xbet. A 1xbet é o maior jogo de azar com o maior site de cassinos e caçaniques. A empresa oferece uma grande variedade de caçaniques e raspadinhas pra você jogar de graça. Além disso, não tem limites de ganhos e várias formas de retirada. Não percam a chance de jogar muito. Clica no link no comentário fixado, clica na aba de bônus de cassino e digita meu código. Esse que está aparecendo aí na tela. Com meu código você pode ganhar 2.200 reais em bônus e 30 rodadas grátis. Então é isso, não perca tempo e vai lá se divertir. Cheguei estranho dizendo que teve um caso com eles. Essa eu quero ver, hein. Foi top ontem isso aí, né? Foi top ontem isso aí. Tu gosta da pressão, né? Pelo que eu percebi, tu gosta da pressão, né? Parece que quanto mais pressão, tu... Eu dei duas mordidas na tua orelha, puxei pelo pescoço e aconhei a bicha. Gostasse? Por que tu fosse embora, toma umas pressas assim? Não era eu não. Não era eu não. Não era eu não. Cadê? Ei, meu amigo! Poxa, eu fosti embora ontem cedo. É eu? Sim. Eu não sou daqui, né? Hã? Não sou daqui, não. Ontem machucou bem gostoso. Hã? Tá lembrado de mim, não? Tiaguinho bate forte. É eu, vem cá! O, 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 a gente encaibou, e tu? Não, eu não te conheço, não. Vem cá, homem, vem cá! Eu nem te conheço. É tu mesmo, homem! É Tiago, Tiago Pocadão. Não é Luiz que gosta de levar, tá bom, meu? É, eu vou seguir. É, não, é o cara lá. Tá levado, não? Não. Tiaguinho bate forte. Olha direitinho. Não, não. Tu vai esquecer dessa boquinha. É. Sim, eu vou ficar como? Isso é, tá o jeito que você tá aí, ó. De camiseta, de bergundinha. Antes que tu ficasse comigo ontem, hoje tu não quer mais nada. É mesmo, é. Mas tu tá todo errado e quer tá certo, é? Eu? Tudo errado, é? Sim. É mesmo. Eu vou embora, meu irmão. Agora, poxa, eu vou embarcar com o cara e... Faz mudinho fuleiro novamente. Eu acho de rir. Ei, chefe. E aí? Eu tô meio perdido, porque eu não sou daqui, sabe? Sim. É troco-bit, se eu não me engano. Troco-bit. É. É onde que fica? Aí. Aqui na frente? Ah, é logo aqui? É aqui. Aí, eu também. Aí, eu também. Aí, eu também. Tá dizendo aí que tu, ó. E paga 200 pra cometer lá. Mas tu quer cobre dele aqui? Não, posso não. Eu não gosto de homem, não. Eu gosto de mulher. Ele tá aí, ele não escuta, não. Ele tá dizendo... Não, mas ele sabe ler. Eu lembro, ele cura o labial. Ele tá dizendo que pagou 200 pra só botar a cabecinha. Pera aí, aquele ali é mais gostoso. Me calma, me calma aí, meu irmão. Ei, irmão, mas seja sincero. Hoje em dia, 200 reais tá difícil, tá isso? Mas tu vai ganhar 200 fácil sem fazer nada. Não, mas aí, então vai tu. Eu tô mais 50, vai. Tu quer eu ou quer ele? Não, eu dou mais 50 pra ele. Isso, meu irmão. Olha o que der do caralho. Toma. Olha o que der do caralho. Toma, toma, toma. Olha o que der do caralho. Você vê? Olha o que der do caralho. Gostasse mais de goque. Dá pra dar um padazinho. Ei, irmão. Mas tu tá sem fazer nada aí, 200 conto. Eu tô trabalhando aqui, ó. Ele é botar só a cabecinha, só, mano. Olha o traidor, já vai que dói. É eu ou ele? É duida. Só a cabecinha ele tá dizendo. E bota mais um cuspinho pra não... É duida, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá pra falar do que é o que é o que é o que é o que é? Vem cá, mano. É sério. Fica aqui, fica perto aqui, ó. Pessoal, só pra eu falar assim, que eu não gosto de falar tanto, né? Mas 200 reais tá tudo difícil hoje em dia. Ele só vai botar só a cabecinha, mano. É duida, mano. Gosta de mulher, mano. Vem cá, mano. Ei, é o que... Tá, só uma cutucada. Não, tá dentro. Vem cá, vem cá. Ele paga 200 pra comer. Tá perto. Tá dentro. Foguei, foguei. Ei. Foguei. Tá perto. Foguei, homem. Aí, ó. Eu ativar 200 pra comer teu rabo. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Vai, vai. Ele só bota só a cabecinha, só. Vai, vai, vai. Não, aí é com ele que gosta de homem, ó. Vem cá, Jô, meu. Vem cá, Jô. 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 Que é? Vem cá, Jô. Que hoje em dia tá difícil, entendeu? Aí ele, ele. Ele gosta de homem, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Escuta, quando tu se tem a bola batendo, o pior já passou, já, mano. Tá fora, tá fora, mano. Que inspiração do caralho. Vai querer ou não, hein, 200? Não, não. Ei, então, cara, tu me come. Ah, não, pô. 200? É os dois, né? 100 mil, 100 mil. Pronto, bora aí, tu. 100 mil, 100 mil. Agora ele vai comer tudo. Vai, vai. Vem cá, vem cá, vem cá, pra eu falar. Agora eu vou falar baixei pra ninguém escutar, tá ligado? 200, certo? Ele vai dar 100 a mil e 100, mas ele vai comer primeiro tudo. Bora, tu come esse parréia com o meu aqui. Relaxa, quando tu sentei a bola batendo, o pior já passou, já. Até bem, até bem. Ele é aí que gosta de rono, mano. É. E aí, vai não, quer não? 200, mano. 200? Ele vai, ele vai. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. 200. Pode comer. Bora fazer o seguinte sem meu centelo. Agora ele come pro meu cu, né? Então bora, bora e tudo. Aí, na água, bora na água. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, você vai. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Cutucada já, só, irmão. Caramba, viu? Então bora, tu come só eu. O que é? Fazer o quê? Desculpa a brincadeira aí. Eu sou humorista, tu conhece, né? Não, não, mas eu tô ligado, bora. Tá ligado, bora. Fui pegado. Fui pegadinha. É, irmão. É uma pegadinha, bora. É, tu não deixou encostar a borracha em tu. É, tu é doido, é, irmão. É só açãozinho, pô. É, tu é doido, né? Sem patada. Tem nem o problema com a brincadeira, não, né, pai? É uma pegadinha, desculpa aí, viu? Ei, oi, xai. Ei, tem nem o problema não, né, meu, hein? Tamo junto, viu? Ei, tem nem o problema com a brincadeira, não, hein? Ei, rapido. Ei, irmão. É uma pegadinha, pô. Esse safado faz. Olha a câmera escolhida. Dá um chau pra galera lá. Tamo junto, hein? Tchau, tchau.